Mesmo com o ritmo lento, a distribuição de vacinas bateu recorde no país. Mas além da falta de doses, algumas regras podem atrasar a imunização dos brasileiros. Para a gente entender essa situação, a gente conversa agora com a infectologista Raquel Stuch. Raquel, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente já distribuiu, o governo federal já distribuiu mais de 100 milhões de doses de vacina. Mas elas ainda não chegaram aos braços dos brasileiros. A gente está ali com um pouco mais de 60 milhões de vacinados. Existe problema para você? Não há uma regra muito exigente, às vezes, para dar a vacinação? Isso afeta o ritmo de vacinação? Ou, na sua visão, isso está dentro do esperado? Uma boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Não, na verdade, a gente não quer a vacina parada na geladeira. A gente quer as geladeiras sem estoque, com as vacinas todas aplicadas nos braços. O que aconteceu foi, talvez, um problema de logística na distribuição da vacina, considerando o número de pessoas que fazem parte de cada um dos grupos prioritários nos municípios. Então, tem municípios que, realmente, a quantidade de doses é muito grande. Então, as vacinas foram até insuficientes. Outros municípios, o número de doses ou daqueles colocados como prioritários era bem menor. E eles receberam um quantitativo grande de vacina. E aguardando a autorização que chegou essa semana para poder caminhar na vacinação de outros grupos até. Esse pode ser um aprendizado, ainda, a pandemia ainda continua assombrando brasileiros e o mundo inteiro, mas esse aprendizado para a gente regionalizar cada vez mais o Plano Nacional de Imunização, porque essa é uma situação muito diferente de uma vacinação para a gripe que a gente está acostumada. Então, flexibilizar, como você mencionou, alguns municípios têm uma população menor de comorbidade, ou uma população maior. Então, regionalizar cada vez mais isso? É, na verdade, nós sabemos fazer isso, nós fazemos isso até para a gripe também, porque gripe a gente também vai vacinando os grupos prioritários. O que aconteceu foi algum problema aí de comunicação, talvez, em relação ao número de pessoas desses grupos em cada município e a distribuição das vacinas. Mas, de qualquer forma, corrigir agora essa defasagem entre a população e as doses disponíveis, ela é muito importante. O que nós queremos é vacinar o maior número possível de brasileiros no intervalo de tempo curto. Então, não é realmente para ficar a vacina na geladeira e, assim que possível, já essas vacinas devem ser aplicadas em todos acima de 18 anos. Doutora Raquel, me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem uma capacidade, o país, de vacinar até 2 milhões e meio de pessoas por dia. Isso, então, significa que a gente pode acreditar que nos próximos meses, a gente vê a promessa de São Paulo de vacinar população adulta até o final de outubro, com o maior número de vacinas que os laboratórios vão entregar, você acredita que essa vacinação da população adulta seja mais rápida do que aconteceu principalmente com a população idosa e com o pessoal da comorbidade? A gente vai ter um sprint, como a gente diria, numa maratona agora? Sem dúvida nenhuma. Nós sabemos vacinar, esse número que você colocou, está correto, mais de 2 milhões de pessoas ao dia e isso é que estava até no desejo de todos nós que tivesse acontecido e só não aconteceu porque tivemos problemas aí no recebimento das vacinas, dos insumos para a fabricação. Então, assim que nós tivermos, ou à medida que tivermos uma produção maior de vacinas ou que cheguem mais vacinas, nós devemos finalmente alcançar essa meta de próximo de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas vacinadas por dia e daí sim a gente vai conseguir controlar a pandemia no nosso país. E doutora, na sua visão também é preciso primeiro vacinar todo o público adulto para depois então a gente analisar aquela situação que foi muito falada algumas semanas atrás sobre uma dose de reforço principalmente pelos idosos, pela dificuldade do sistema imunológico em reagir e manter os anticorpos? Eu acho que neste momento a prioridade realmente é vacinar a população acima de 18 anos e talvez a gente tenha uma discussão porque a vacina da Pfizer embula no Brasil, ela pode ser feita acima de 16 anos e nós temos muitos adolescentes entre 16 e 18 anos que são imunossuprimidos e que também deveriam ser vacinados. Então, acho que nós devemos sim vacinar esta população o quanto antes, porque nós sabemos que a garantia da proteção da vacinação é com as duas doses da vacina, o estudo de Serrana mostrou isso, então quanto mais a gente acelerar e puder vacinar com as duas doses toda a nossa população, quanto antes a gente consegue retomar a nossa economia e a nossa vida próxima ao que era em 2019. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre justamente a imunização no país. Um forte abraço e até uma próxima.